Música Olha a arma aqui encontrada, ó Aqui a arma encontrada no forro do carro Não falei que tinha fundo falso? A arma encontrada ali na marcha, na marcha Levanta! Na marcha, na marcha, na marcha Puxa aí, meu filho Olha, foi encontrada a arma As armas estão aí, ó O flagante aqui A arma Meu filho aqui, puxa Foi encontrada a arma Encontrada a arma aqui já Dentro do veículo dos indivíduos Olha, duas armas de fogo Só assaltante Só assaltante, como é teu nome? Como é teu nome? José Maria José Maria, já tem passagem pela polícia Eu não, senhor Vai da onde? Eu não Cheguei onde viagem, eu faço a trabalhar Da onde? Trabalho, moro no Maranhão Só assaltante de banco, é isso? Eu não, senhor Pagou quanto? Pagou 400 reais Mas comprou onde foi? Lá no Pará, lá no Marabá Vocês são da onde? Eu sou do Maranhão Vocês são do Maranhão Só assaltante de banco, vocês? Não, senhor Vocês estavam sempre seguindo pelo Mike de São Luís Do Maranhão, seguindo já vocês Foi isso aí? Não, senhor Como é teu nome? Vindomar Então tá aqui mais arma encontrada Dentro do local Sargento, armas foram quantas armas aí, sargento? Foram duas armas encontradas Um raudio de comunicação Duas ou três armas Carregador de ponto 40 Encontrado aqui Tem outra pistola São assaltantes de banco Aí pelas informações aqui São assaltantes aqui Já preso pela força tática A viatura de Timor Esses indivíduos aqui Que realmente são perigosos Mais arma encontrada aqui Aí, ó Carregador aí de ponto 40 Aqui, ó Mais arma encontrada, HT Eles são, pelas informações Poderam ter sido assaltantes Foi acompanhado pelo Mike do Maranhão Pediu apoio aqui As policiais da força tática, Rony E um fundo falso encontrado Dentro do veículo Do local Uma integração entre a polícia do Maranhão E a polícia do Piauí Onde essa perseguição Esse acompanhamento Se deu na cidade de Timor Os indivíduos iriam atravessar aqui A ponte da Amizade A polícia do Maranhão Comunicou com a polícia do Piauí Força tática do primeiro batalhão Conseguiu interceptar o veículo Logo em seguida Chegaram as demais viaturas no apoio Viatura da Rony E as viaturas de área Do primeiro batalhão Conseguindo aqui Fazendo a viatura no veículo Consegui pegar arma de fogo O indivíduo estava também Com o carregador De pistola Tudo dia que tem Existe essa pistola Rádio transmissores Provavelmente pode se tratar De uma quadrilha Da salta banco E caixa eletrônica Interessante a cidade de Maranhão Ou Pará Ainda vai ser tudo investigado Vai ser apresentado Na central do flagrante Vai ser tudo esclarecido por lá Encontrado outro 38 Oito armas As luvas As luvas Outro revólver 38 Mais outra arma Tenente Tenente mais outra arma Carregada E a revista continua Pode arrochar aí A revista continua A revista continua Então são quatro homens São quatro armas Por enquanto já foi localizada Três armas E um carregador Então tem a quarta arma Que é uma pistola Nós pensamos que Ainda existe uma quarta arma E nós vamos tentar Encontrar essa arma Tenente Eles são suspeitos E assalto a banco Eles são suspeitos Olha A princípio São quatro elementos suspeitos Foram abordados Na Maranhão E até o momento Que nós encontramos Foi esse material Luvas HT Que é o O rádiozinho De comunicação E várias armas Que Só Deus sabe Para que eles vão usar Se é para assalto Ou para coisa boa Que não é E a gente É assistindo mais um flagrante Do Repórter 10 O rádiozinho O rádiozinho Tchau Legenda Adriana Zanotto